Música Bom dia, Confink! Bem-vindo mais de um saldo do Zumba! O Zumba é muito fácil, do lado para o lado, para a frente e para trás. O mais importante é divertir, sorrir e vamos dançar. Quero a vossa energia aqui comigo. Sábado de manhã vocês gostam de levantar e começar a limpar, mas não. Este sábado vamos dançar e vamos sorrir, vamos divertir. Elas também estão a limpar, mas já vamos fazer Zumba! Música 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 E aí 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 E aí